No domingo, dia 5, acontecem as eleições em todo o território nacional para presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais. A eleição terá início às 8 horas da manhã e irá terminar às 5 da tarde. Neste período, todos os brasileiros maiores de 18 anos têm a obrigação de votar. Em Mojimirim, serão 67.432 eleitores, distribuídos em 21 locais de votação. Já Mojiguassu possui 108.978 eleitores e 44 locais de votação. No dia da eleição, é importante lembrar ao eleitor que ele deve importar um documento com foto para ele ser identificado. Pode ser o RG, a carteira de motorista, uma carteira de trabalho, mas é importante que ele leve na sessão de votação um documento com fotografia. A ordem da votação será a seguinte. Primeiro, o eleitor irá escolher o candidato a deputado estadual com 5 dígitos. Depois, será a vez do deputado federal com 4 dígitos. Na sequência, será escolhido o senador com 3 dígitos. Depois, o candidato a governador com 2 dígitos. E, por último, o presidente também com 2 dígitos. Para os deficientes visuais, as urnas possuem gravação em braile. Os deficientes visuais que não fazem a leitura em braile poderão votar guiando-se pelo número 5, que fica bem no centro da urna, ressaltado no teclado através de uma pequena barra logo abaixo do número na mesma tecla. Todas as urnas instaladas em sessões especiais possuem sistema de áudio e fone de ouvido, que permitem ao deficiente visual a confirmação do voto. Para facilitar a votação, não se esqueça de levar anotado o número dos seus candidatos. O voto é facultativo para jovens entre 16 e 18 anos, analfabetos e maiores de 70 anos.